Eu sei que vou te amar Toda minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar Em cada vez que eu sou eu Será pra te dizer Eu sei que vou te amar Por toda minha vida eu sei que vou te amar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua me apagar O que essa tua ausência me causou Eu sei que vou sofrer Eu sei que vai ter uma desventura de viver Mas espera de viver Não dá do ver Por toda minha vida Eu sei que vou te amar Por toda minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Por toda minha vida eu vou te amar Mas cada volta tua me apagar Mas cada volta tua me apagar O que essa ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou sofrer Por toda minha vida eu vou te amar Por toda minha vida eu vou te amar Eu amo você Eu amo você